Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só, como tirar a junta ressecada do cilindro Quando ela está muito grudada, ressecou e grudou na peça Pessoal, isso é muito ruim para tirar Já tentou tirar com estilete? Muito ruim também, pronto Exatamente, tem um jeito, tem um maneiro pessoal de fazer E não dá trabalho E é muito simples e rápido de fazer Porque isso aqui, a maioria das vezes eu perco muito tempo fazendo isso aqui Tirando com estilete ou com uma faca amolada Mas só que essa forma, quando ele está ressecado demais Dá para tirar de boa, tranquilo Bora nós ver qual é a forma certa de tirar isso aqui Olha aqui pessoal, eu vou tentar tirar aqui com estilete Olha só como é ruim Olha aqui Sempre ele vai saindo só os pedaços Só os pedacinhos E a dificuldade pessoal, olha Se ela pegar uma beirinha por baixo Ela sai de boa Tipo essa daqui Isso aí é uma lapazinha até boa Mas para fazer assim Para tirar com estilete É ruim demais pessoal Muito ruim Aí o que eu faço aqui Eu pego uma Tipo uma talhadeirazinha Bem amolada E vou fazendo assim Batendo aos poucos De leve Para não cortar o cilindro Pode ser com chave de fenda Olha aí Sai fácil 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 pessoal Olha aí Como ela está tão ressecada Que em você bater nela Ela já se desmancha E isso também causa vazamento no motor pessoal Viu? Tá certo? Se você tiver com a moto Que estiver vazando muito E os paráforos Estiverem mesmo Mas se estiver acolchadinho Pode ser isso aqui A junta ressecada Olha aí pessoal Rapidinho Eu tirei Olha aí Depois Ai gente Se marcar o cilindro Devido a navalha Tipo o corte Você lixou Ele vai sumir Aqui pega uma junta De goma Ela preenche os espaços Que tiver Certo? Eu vou tirar aqui Esse restante aqui Para vocês verem Olha aí pessoal Olha como fica fácil de tirar Olha Olha aí Sai facilmente pessoal E você tentando Tirar com o estilete Se matando pessoal Fiz isso durante anos Ou se não com a faquinha amolada E sendo que assim Muito mais rápido E fácil Ainda tem tudo isso aqui Para a gente tirar Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora aqui, depois de todo esse processinho, como eu falei, tipo uma talhadeira e eu batendo aqui, pronto. Ela quebra todo dia, como eu falei, ela está ressecada, ela vai quebrar. Vai ficar só esses restantes aqui, que dá para você tirar com estilete. Olha aí. Facinho, certo? Depois, você só vem e passa uma lixa, certo? E aí. E aí, eu vou lá. E pronto, pessoal. E pronto, pessoal. Aqui, bonitinho. Aqui, bonitinho, certo? Aí, eu vou lavar ela ainda aqui por fora ainda. Só lixei aqui essa parte para vocês verem como é que ficou. Ok? Aqui ficou um pouquinho sujinho. É só a sujeira das minhas mãos mesmo. Prontinho. Viu aí, ó? Como ficou? Aí, esse pinicadinho aqui, ó, que tem aqui, ficou da... Não, isso aqui não vale nada, porque tem a junta de goma para cobrir essas frestazinhas aqui, certo? Quando ela aperta, ela fecha ela. Beleza? E aí, se gostou, deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E deixa aquele comentário e o sininho ativado para deixar sempre que chegar um videozão novo, vai estar aí sendo notificado. Beleza? Valeu! E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó ó, ó ó, ó ó ó, ó 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 Obrigado.